Olá gente, boa, grande abraço de volta no canal Brasil Ximenes para lhe deixar atualizado. Não se esqueça de se inscrever no canal, dê like e vamos que vamos. O Senado aprovou um projeto que suspende a aplicação de provas como o Enem e Exame Nacional do Ensino Médio durante o período de calamidade pública por causa da pandemia de coronavírus. O texto ainda precisa passar pela Câmara antes de virar lei. O governo tem relutado em adiar o Enem. É lamentável, né gente? Talvez porque o pessoal do governo não tem ninguém que vai fazer. O Enem está todo mundo com a vida, está todo mundo arrumado. Mas vou te contar, é aglomeração, não é verdade? Bem, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, sinalizou que a data das eleições municipais deste ano deve ser adiada por causa da pandemia. Uma comissão mista de deputados e senadores vai debater o assunto e, segundo Maia, a medida não deverá alterar o tempo de mandato dos atuais prefeitos e vereadores. Na verdade, para alguns é positivo, para outros não. Isso é muito relativo, né? Muita gente também não está concordando. Mas vamos ver o que vai dar. O importante é que tenhamos as eleições e que a população saiba escolher os seus candidatos. A Caixa Econômica Federal informou que 10 milhões de trabalhadores ainda esperam na fila a aprovação da primeira parcela do auxílio emergencial de R$ 600. É muito dinheiro que tem para circular. Atenção você, hein? Segundo o presidente da instituição, Pedro Guimarães, são pessoas que precisarão refazer o cadastro no aplicativo da Caixa. Porém, a inconsistência nos dados ou irregularidades no CPF dos 101 milhões de cadastros finalizados no sistema do banco, cerca de 60 milhões foram aprovados, outros 30 milhões foram recusados. Então, hoje, a Caixa iniciou uma nova rodada de pagamentos da primeira parcela do auxílio para 83 milhões de pessoas. O cronograma da segunda parcela também está em execução e começou pelos beneficiários do Bolsa Família. Então, portanto, refaça o seu cadastro, veja o que está acontecendo para você receber esse dinheiro e fazê-lo circular. Dê like no canal, se inscreva, aperte o sininho e você ficará bem informado. Muito obrigado.